Olá, sou Marilene Santana da Vila Cavalcari. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um dos nossos espaços que é muito utilizado para a realização de eventos. Aqui nós fazemos eventos corporativos, casamentos, aniversários, xabá, chá revelação e muitos outros. Uma opção bem bacana para você sair do tradicional e fazer um evento mais intimista, um evento aí de no máximo 90 convidados, a opção que nós temos é utilizar essa entrada do salão principal para fazer a sua cerimônia. Agora eu quero mostrar para vocês detalhes sobre o nosso salão principal. Esse espaço ele comporta até 200 convidados acomodados confortavelmente. Nós temos mobiliários, mesas e cadeiras para até 130 pessoas. O restante é só você alocar. Nós temos também mesa de buffet, aparadores. Os nossos mobiliários são todos na madeira de demolição. Isso vai fazer toda a diferença com certeza na sua decoração. Faz parte também da sua locação, além de todos os mobiliários que nós dispomos, toda uma estrutura de lustres no estilo barroco, uma cozinha de apoio com bar para drinks em bancada de madeira. Temos um espaço próprio para você montar o seu palco e a sua pista de dança. Temos um espelho d'água na entrada do espaço, lindo. Todo um gramado e uma beleza natural que vai fazer toda a diferença no seu evento. Vou apresentar para vocês o nosso espaço gourmet. Esse é um espaço que comporta na sua área interna até 25 pessoas sentadas. Ele é um espaço que vem bem equipado. Já tem uma expositora para bebidas, um fogão industrial com quatro bocas, tem mobiliários, armários para guardar utensílios. Nós temos a churrasqueira e um forno de pizza lenha. Tem a opção também, para quem quer um evento um pouquinho maior, até 35 pessoas, no máximo 40, de utilizar o gramado que fica de frente a esse espaço. E a gente coloca os mobiliários nesse gramado para comportar o número de convidados necessário. O espaço gourmet é utilizado também como apoio nas locações do nosso salão principal. O buffet fica separado, não interfere na parte do evento. E também como apoio dos eventos que acontecem no nosso gramado, no nosso espaço verde. Aqui fica toda a estrutura de buffet e de banheiros. Para quem quer realizar um evento, um espaço aberto, verde e lindo, esse aqui é o nosso espaço ideal. Comporta até 3 mil convidados. Aqui você pode fazer shows, lives, gravações, eventos corporativos e casamentos. As cerimônias de casamentos, principalmente quando a recepção acontece no salão principal, é feita nesse espaço. Seja qual for o seu evento, você também tem a opção de locar o combo. Esse combo faz parte de 3 espaços. O salão principal, o espaço gourmet e o espaço verde. No caso de casamentos, o salão principal é utilizado para montar a recepção, o espaço gourmet fica como apoio de buffet e o espaço verde para a cerimônia. Venha nos fazer uma visita, agende o seu horário. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Nós estamos bem próximos, apenas 10 km do centro da cidade, 10 minutos do aeroporto. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Tchau, 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 tchau Obrigado.